O que é as cenouras todas organizadinhas, eu vou levar pra vocês verem, esse pãozinho aqui ó, eu vou fazer um sanduíche com ele pra vocês verem, tá, é o pão sírio, o pão árabe, eu vou pegar aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem, isso que é uma maravilha, um cheirinho maravilhoso, eu espero que vocês não estão sentindo isso, super novinho, dá vontade de comprar muitas frutas e verduras, né, aí tu até te empolga pra fazer dieta, porque na verdade fica tudo tão organizadinho, e aí por exemplo assim ó, a cenoura e a beterraba, que são coisas nada agradáveis, elas até se tornam muito agradáveis, porque olha o jeito que elas ficam, vai dizer, olha só, dá vontade de comer, né, dá vontade de comer salada, tu vendo, tudo, eu não imagino, eu vou até dizer que se todos os supermercados fossem assim, eu era uma pessoa muito magra hoje, né, eu acho que eu vou começar a vir aqui todos os dias só pra me empolgar pra fazer dieta, e se eu vier todos os dias no nacional aqui da república, ou na rede nacional que vou encontrar as coisas assim organizadas, eu vou ficar uma pessoa muito magra, muito seca, assim como a Lídia que tá fazendo as imagens, olha que pessoa seca, olha aqui, com certeza vem todos os dias no nacional, né Lídia? Todos os dias, tá vendo só? Claro que ela encontra tudo assim arrumadinho, ó, aí ela se empolga muito pra comprar e comer, né, inclusive eu já vou comprar as minhas aqui, segura aqui, ó, agora eu já vou pegar o meu saquinho. Todos os produtos são na padaria aqui do nacional, certo? Dê um bom dia. Dê um bom dia.